Fala galera, famo de volta com vocês e vamos com mais Dragon Age Origins Antes gente, já sabia, cafezinho, aproveita, toma aquela aguinha, se hidratar em proteque E faz bem, já se inscreve no canal e já deixa o joinha, isso é tudo sucesso E voltamos ao pesadelo da preguiça Vamos continuar agora avançando, creio eu que eu serei capaz de explorar tudo Então tem uma parte aqui que eu não explorei Isso aqui eu já explorei Toca de rato, toca de rato, entrada, toca de rato, toca de rato, maravilha Então tem uma parte aqui e uma parte aqui que é onde está o boss Eu vou explorar o outro lado antes porque não deixaremos passar nada E como eu disse, eu vou tentar ficar o mais forte possível antes de avançar para lutar contra os chefes das regiões É por aqui, ali Aí tipo, meio que essa, obviamente deve ter um caminho mais... Talvez excelente, deve ter um caminho mais fácil e rápido talvez de fazer do que o que eu fiz Porque eu acabei transitando por todo o mapa Mas ainda assim, tipo, é uma parte do jogo que você vai ter que ir e vir, sabe? Tipo, não tem saída Você vai ter que ir e vir e, tipo... Tá, acho que é só isso que tem aqui Porque você vai precisar pegar todas as formas antes de poder liberar todas as áreas Tipo assim, ele foi planejado para te fazer passar por tudo, de toda forma Você vai acabar, tipo, percebendo sem ter que, tipo, peraí É que eu esqueci, deixa eu repetir tal área, deixa eu repetir tal área Não, você não vai ter que repetir a menos que você ainda não tenha encontrado as formas E aí pelo mapa você consegue ver que tudo foi ou não explorado e acaba sendo bem de boa Agora, de toda forma Vamos aproximar essa porta do espírito aqui Eu explorei essa porta do espírito? Deixa eu explorei, explorei Eu tenho a impressão que sim Sim Mas não custava conferir Como o espírito se move mais lento Aí agora Vamos avançar a mais um dos Guardiões de Sloth Eu espero ter mais alguns itenzinhos para eu me deixar mais forte no caminho Olha a hora que a gente salva Olha a hora que o jogo salva Você sabe que o bagulho tá treta? Tá treta Isso aqui foi só para eu tentar usar o máximo das minhas habilidades em área possível Isso aqui foi só para eu tentar usar o máximo das minhas habilidades em área possível Bom, não deu Não deu Não deu Não deu O meu cachorro, filho O meu cachorro, filho Vai enxotar Não é aula Tinha Não período Su Cataplasma Não dê-los o avanço! Não, isso é melhor! Como você disse... Eu tinha usado o Cataplasma Porque eu tinha... Como fazer essa batalha Com a... O lançar rocha também A rocha grande que dava mais dano em área Então eu conseguiria ter sido mais eficiente Mas tudo bem, um Cataplasma de cura Eu não vou... Não vou ligar muito não Mas a forma de espírito Anulou um dos combatentes Tipo, antes de entrar em combate Isso é muito bom Mas eu realmente acho que eles deveriam manter as minhas instâncias Só pra ver se não tem nenhum COD se perdido aqui no meio das estantes E eu creio que agora já... Não, é na próxima ainda o... O chefe? É aqui 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 Não são... Tipo, demônios que é... Deveriam ser de grande desafio Nem nada Não é isso que eu tô falando Mas... Ainda assim eu esperava mais um pouquinho de desafio Aí agora que eu liberei duas áreas Nice E aí eu posso vir aqui e resgatar um dos meus amiguinhos Que é... É o Annie De primeira Nice Maker, me perguntei Eu perguntei a eles todos Eles morreram e eu não parei Não acredite nisso, Annie Você é uma maga, filha Você é uma maga, filha Você trabalha com isso A morte Você não pode ver isso? É tudo em torno de nós Você está no desvanecer Claro que eu esperava Se não para ajudá-los Que uso é a minha vida? Agora que eu tenho falado Na tarefa que me deu Deixe-me para a minha desvanecer Eu vou cumprir os seus amiguinhos Scaturar os seus amiguinhos Para o vento E morrer o seu passe Até eu também Estou morto Nossa, Wayne Deixa de ser dramática É... Estou ficando bastante mórbido Você tem que lutar contra esse sentimento Que eles não estão mortos, minha querida Que eles não estão mortos, minha querida Você tem que me dizer Por que você tem que fazer isso mais doloroso? E onde você foi quando isso aconteceu? Eu confiantei em você como um alí E você não estava em que lugar para ser encontrado Que tipo de prova? Que tipo de prova? Nós estávamos entrando na torre E então eu lembro que Há toda essa morte sobre mim Não havia signo de você Nada de tudo Era apenas eu E... Tudo isso Eu... Eu não me lembro de nada De nada Você está morto Por que? Por que eu não me lembro de eles morrer? Porque é uma ilusão É... Um truque criado para mantê-la aqui Eu acho que a sua palavra É verdade Mas... É... É como se a minha mente É... Fala do demônio da preguiça Demônio Para ela Algumas tempo longe desse lugar Vai me ajudar a pensar claramente Amém Não me lembro Oooh Nós não queremos estar só ... A thema Zona Estou-se Força de fora Desculpe Estou-se Estou-se Suste Sua Em essência Do nosso Eu não vou lutar por ela, eu não posso lutar por ela, eu acho. Não, não, ainda não. Minha tarefa ainda não está feita, ainda não é hora. Sim, venha para a sua restaura. Mais inimigos em frente! Aqui está em mim. Vi-ca-me atacou as vidas para virar outros! Jornal� stabiliza para virar outra usada para virar outra usada, do jeitoiyi. Também a mesma, não definiria essa unidade por cima de eu mais. De menos em ultim, ela não vai zerar os funcionários aer觀眾 favoritos e punir como eu casei. Vá switching ao final, em primeiras usadas para virar anúnciosлет. Não, tem um minuto... Oh. Ele voltou. Obrigado ao Maker por você. Espera, o que está acontecendo? Muito bem. Pelo menos, eu acho que era. Não. Eu tenho que estar na forma de espírito para interagir com isso? Ou é só a ideia de eu entrar na toca de rato mesmo? Acho que é só eu entrar na toca de rato para atravessar para o outro lado. Pegar um Lyrium. Deixa eu ver aqui onde eu estou. Toca de rato, entrada do segundo. Olha, tem uma porta maciça ali na frente. É isso que eu procuro. Aí, a gente arrebenta isso daqui. Aí, a gente arrebenta isso daqui. Temos uma porta de espírito e uma toca de rato. Eu vou na toca de rato primeiro. É isso que eu quero. Eu não tinha entrada aqui ainda. Não tinha entrada aqui ainda. O que? Ah, vamos voltar lá e entrar na porta de espírito, então. Eu tô pegando o jeito de usar os bichos. Tá, 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 tá ficando legal. Aonde eu estou? Tá, agora eu tô nessa outra parte aqui. Eu tô esquecendo de salvar. Daqui a pouco dá ruim e aí a pessoa fica chateada. Eu vi alguém castando magia. Mais alguém? E não Mas como eu disse, daqui a pouco dava ruim E aí eu ficava chateado Olha a toca de rato aonde eu me levava Tem só uma stalsa aqui Não tem nada aqui dentro Eu devo ter que atravessar essa porta Aqui então, né Faria sentido Vamos na forma de espírito Que aí eu já prendo o que tiver do outro lado Talvez a forma de espírito Não fosse a mais recomendável Mano, é muito forte Essa bola de fogo Ah, estou finalmente Uma área nova da dor E agora sim Agora com a forma de espírito O bom é que eu mesmo Agora que eu reparei Que a minha forma de espírito Ela mesma é um horror arcano Que cadáver Não devia pegar fogo Com mais intensidade Não Tudo bem Acontece Não vou Não vou criticar Mas ainda assim Rapaz Faltava chão Nesse andar aqui Já que essa daqui Ainda não está pronta Vamos nessa forma Faltava-me se puder O jogo não está terminado, mortal Devo dizer que eles são Bem fracos Assim, tudo bem Eu estou usando De recursos Absurdos Lembre-se que Algumas coisas Do, 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 do Desvanecer Gente, pós o véu Podem Essas estátua feia E tal Podem ser Inclusive Outras coisas Além de estátua Podem ser Os próprios espíritos Vá! 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 Vá com você! Eu não vou ter mais de você pester. Eu sou a sua mãe. Você não me ama? Você é o mesmo da minha mãe como meu pequeno dedo aqui, como a Queen de Ferelden. Eu conheço você, feio espírito. Você não pode me mentir. Você é a melhor pessoa, velho! Oh, querida Mãe, provavelmente essa orgulha deve ser fechada. Aí! Isso é por não mostrar respeito. Isso é muito mais do que isso, mas é muito pouco, muito tarde, espírito. Como é o último. Venha e me arrede com esse espírito vexatio. Eu me sinto de ser produtivo. Você me perguntou? Ela não pode até ler minha mente bem o suficiente para formar uma cópia decente. Mas, ainda assim, ainda assim. Você é o mesmo. 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 Simplesmente. Mesmo o verdadeiro Flemeth nunca era tão assustador como essa. Eu vou fazer isso. Eu sou o seu destino. Isso é o mesmo. Vocês têm o seu reino e o seu indignidade. Vocês têm o seu reino e o seu direito e o seu direito. Não! Eu sou sua destruída, monos! Você tem o seu reino e o seu sentimento de dignidade? A pessoa presa dentro de uma ilusão falando, mano, vai me prendendo a merda da ilusão, pelo menos faz a ilusão direito, mano, puta merda, nem pra isso serve, vai ser incompetente assim em outro lugar, esse Morriga é a melhor pessoa. Tá, deixa eu ver aonde eu tenho, nossa, olha o tamanho desse andar, eu vou ter que vir até aqui, porque deve ter algumas coisas dessas que eu não consegui explorar. Rato, 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 ó, tá vendo? A porta tá maciça. Eu tinha certeza, nossa, esse andar é muito grande. Será que eu tô esquecendo alguma coisa que pode estar escondida, tipo, no meio do fogo? Sei lá, tipo, ó, vai ter um livro perdido no meio do fogo. Bom, vamos criticar, né, às vezes os livros daqui duram no meio do fogo. Ah, rato. Tá, aqui é a parte meio labiríntica. E eu lembro que esse labirinto, ele era limitado pelo fogo, então talvez tenha alguma coisa que eu não podia ir, tipo, algum lugar que eu não pude ver por causa do fogo. Pelo menos eu vou dar uma olhada, é bem rápido. A melhor coisa é que a forma do homem incendiário é a mais rápida de movimentação. Pelo menos eu tenho essa impressão. Tem uma galera empalada, mas nada de importante. Porta maciça. Foi só por causa dessa porta que eu tive que vir até aqui. Só por causa de ter alguém, a gente já tá pronto pra combater. Mais um de força. Nossa, 41? Quer dizer, 42 já de força, meu amigo. E eu escolhi o pay. E nesse cômodo aqui, eu acho que não... Será que dá pra eu... Deixa eu fazer um teste. Já que é um teste. Vamos salvar antes de fazer o teste. Deixa eu só ver se eu não esqueci nenhum código no chão. Sempre tem umas pilhas de livro por aí. Acho que não. Por que vai que eu posso voltar lá na área inicial, vindo e clicando aqui? Não. Isso aqui me leva aonde essa toca de rato? Aqui. Bom, o rato é o primeiro que eu tinha. Então, eu tenho certeza que já foi. Eu realmente acho que o Homem Incendiário é a minha forma mais rápida. Voltemos ao início. E vamos derrotar o quarto dos cinco... Oi, é mais lírio? Eu não tinha pegado isso? Vamos derrotar o quarto dos cinco defensores do demônio da preguiça. Eu imagino que o demônio da preguiça em si... Deve dar mais trabalho. Apesar que se eu puder usar essas formas todas, eu acho que eu consigo enfrentar ele bem de boa, mano. E isso, tipo, que eu duvido... Honestamente, eu duvido... Que eu vá acertar a prisão do espírito nele. Eu até quero ver depois o quanto falta pra Morgan pegar essa habilidade, mano. Isso aqui é uma porta maciça? É. Então, a galera... Deu a galera, Maidão. Acabou a galera. A hora que eu vi que eram todos os proles das trevas, né? Já que eu tô em português, vamos chamar eles em português. A hora que eu percebi que eram todos os proles das trevas, eu sabia que não seria difícil. A hora que eu fiz分享 a capacidade de princípio. Tipo, guaia. E que eu interrompe Burke. A hora que eu percurso nesseivatel. O que eu falo? E que sim. Ah é, isso aqui não fica ativo Vamos brincar de derrubar então Panaca Você gosta de causar status? Toma status Voa Trouxa Bicho irritante Tudo bem que eu poderia ter usado a prisão do espírito nele Também teria essa opção Mas assim foi mais emocionível E amigo Demora a upar esse jogo Até agora eu não peguei Nível 12 é um nível importante Eu não vi que a porta era maciça Não é por nada não Eu ainda acho que o meu machado quebra E tem outro E aí Esse era pra ser o forte? Deu nem pro cheiro, menino Deu nem pro cheiro Mas foi o mais forte deles até agora Mas não, nem pra falar Nossa, que difícil Leliana Bora, Leliana A Leliana não é uma pessoa de mente e forte Ah, imaginei A Leliana é aquela pessoa que tem o coração culpado Aí ela buscou a salvação na religião Leliana, o que você está fazendo? O que? Quem é você? Eu pego a você, não disturbem a meditação das meninas Leliana, mãe Eu não sabia dessa pessoa Leliana, isso é besteira Somos amigos Você cantou pra mim, você revelou seus segredos do passado Ela precisa de quieto e solitude Para calmar sua mente e curar seu coração Aham Tá vendo, a Leliana é uma pessoa de coração muito culpada Leliana, me escuta, por favor Leliana, me escuta, por favor Eu não entendo Você é um demônio Confia no que você sabe, Leliana Leliana, me escuta por nós Eu acredito que ele esqueça de seus filhos de longe Assim que a gente esqueça de ele Minha visão é uma pessoa que eu vou me ajudar a fazer o que é certo Minha mãe reverta conhece isso Eu não sei quem você é Mas eu não sou ela Leliana, me escuta por favor Leliana, me escuta por favor Minha cabeça ainda não se acertou Mas há algo familiar com você E eu acredito que eu... Confio em você Essa é sua casa Sua refúgio Você acha que eu desejo que ela confia em mim? É em mim que ela confia Seu demônio E não tem paz Leliana, me escuta Não tem necessidade Eu carrego a peça da Chandra no meu coração Você não vai de onde, garota Eu não vou permitir Não, ela é nossa Agora e para sempre Não, ela não é Sombra maior Sombra maior Sombra maior Sombra maior Sombra maior E a sombra maior É uma boa coisa que você tem Tchau, Liliana Depois a gente se vê Eu acho que nós tínhamos Algumas tarefas para nos acolher Deixe-nos estar no nosso caminho É a minha função Porque eu libertei todos os outros Mas eu ainda não me libertei Bora lá Arqueiros sem treinamento Curva a curva Apropriado para ele ter seus faros interrompidos E aí, brother Preparado para ver um show de luzes? Fica ligado Eu vou direto no demônio Esse demônio é meio forte Ela me congelou duas vezes Três vezes Ah, e ele transformou Agora eu não queria que ele transformasse Espera aí Ele transformou no homem incendiário Mas ainda assim Ele usou o bagulho Gostei dessa mecânica De combate de transformação, velho É uma mecânica muito legal Eu consigo ficar transformando Como assim Falei algumas coisas A Cidade Negra A Cidade Negra Nenhum viajante do Desvanecer Pode falhar em avistar a Cidade Negra É uma das poucas constantes Daquele lugar em constante mudança Não importa onde alguém possa estar A cidade é visível Sempre distante Pois parece que a única regra geográfica No Desvanecer É que todos os pontos São equidistantes da Cidade Negra O canto ensina que a Cidade Negra Já foi a casa do Criador De onde ele governa o Desvanecer Deixada vazia Quando os homens Se distanciaram deles Os sonhadores não vão lá Nem os espíritos Até mesmo os demônios mais poderosos Parecem evitar o lugar Ela já foi dourada e bela De acordo com as histórias Até que um grupo de lords Magistrais poderosos do Império Tevinter Desenvolveu meios de penetrá-la Quando eles o fizeram Sua presença maculou a cidade Deixando-a negra O que foi, talvez A menor das suas preocupações É aquilo lá, então, né? Ou é aquilo lá? Não, aquilo lá é uma ruína Tem um bagulhinho ali embaixo Só que eu não posso ir até lá Ah, é algo acessível Pela toca do rato Mas tá, deixa eu pegar O que mais que eu tenho É um de espírito O que que é isso? Força de vontade Nice Olha, tem outra toca de rato ali Tá Tá Tá, o portal do desvanecer me leva ali Eu acho Eu vou salvar antes Mas eu vou pelo portal do desvanecer Eu espero que ainda dê Que não seja uma ativação de cena automática Agora que eu voltar Tá, vamos salvar Pegar mais Pegar mais lírium Eu vou ficar milionário só de lírium E aí eu entro no portal do desvanecer Talvez eu já tenha feito isso Talvez Na verdade não Porque quando eu estava aqui Eu ainda não tinha o rato Tem outro portal aqui Eu posso ter deixado passar algum codice Alguma coisa Mas creio eu que eu explorei Todas o... Todas as regiões daqui Com essa exploração aqui Que eu estou fazendo agora E aí tipo Eu vou estar na minha forma mais Forte Eita Ao enfrentar o demônio da preguiça É um barco com uma cabeça De cachorro Mais destreza Nice Gosto de destreza O que que destreza faz mesmo? Então finge que eu lembro Aumenta a pontuação de ataque Corpo a corpo Aumenta a pontuação de ataque Com a batida de distância Aumenta a defesa em um Aumenta o dano Para todas as armas preferentes Requisito para algum tipo de armas Contribui para a resistência física É bom, é bom, é bom E só tinha isso aqui E esses espíritos aflitos E o barco em forma de cachorro Que eu não posso nem sequer Para a forma de cachorro Não, para a cabeça de cachorro Eu não posso nem sequer Chegar perto O que é bem triste Devia ter uma das formas Que eu pulava Que aí eu entrava no barco Ah, tem mais um portal Do Devanecer aqui Por que aquele Lirium Está esgotado? Estranho Mas vamos entrar Tem uma parte aqui Que eu ainda não fui Que não é essa Mais Lirium Eu cheguei a vir aqui? Não Eu não fui àquele lugar Ah não Eu fui sim É o primeiro lugar Eu só não havia Reparado Que era o primeiro lugar Esse bagulho Está tão em destaque Que parece ser algo Sabe, tipo Poderia ser algo No mínimo Para me dar codex Fala que dá Para eu voltar direto Sem eu ter que Vamos atravessar Tudo bem rápido E pegar mais Lirium Mano Eu vou vender Tanto Lirium Na hora que eu sair daqui Eu vou chegar Para o Damboda Seu menino Gosta de encantamento Gosta de Lirium Rapaz Mas eu tenho Lirium Viu? Sua vida inteira Agora Você vai ter Lirium Nunca mais vai faltar Lirium Para ninguém Por que eu estou andando Na forma de rap Não sei Mas vamos continuar Aí agora eu falo Com o Nial E vou enfrentar Finalmente A preguiça Eu vou falar com ele Por via das dúvidas Mó de dúvidas Da circunstância Eu já posso ir direto Para a preguiça E aí Nial O que você fez? Eu senti algo A terra está mudando A gente não está na terra Filho Mata alguns dos demônios Você conseguiu Você conseguiu Acabou? Você conseguiu chegar A gente não está na terra Eu... Eu não pensei que Era possível E a gente Deve ter aberto Algo Talvez... Talvez as peças estão se caindo Agora Só falta um Agora O que você sabe Sobre Litânia É só isso mesmo Eu acho que talvez Eu não sei Quem Ou O que Adralla É Eu não quero Até mais Filho Você é chato Opa Só Por garantia Vamos Atrás Do demônio Da preguiça Obviamente Eu já deveria Estar na forma De espírito Eu não estou Porque eu sou Um idiota Que aí Se o demônio Da preguiça Aparecer A gente Só prende Eu não tenho Ideia Do tamanho Dessa região Mas tem Lilium Estou satisfeito Opa Olha o demônio Da preguiça Somos Parecidos Nós temos aqui Um milhão rebelde Um esclavo Esclavo Me fala Que eles Não me Destransformaram Você sabe Que os seus guardas Tudo morreu Né Oh Opa A morgue é taputaça Tá Eu preciso Dar um jeito De usar Minhas magias De transformação E as outras Coisas ao mesmo Tempo A coragem Eu vou Fazer melhor Esta vez Eu vou Te tornar Muito Felicidade Você vai morrer Eu vou Você vai aprender Eu aprendi sobre os seus melhores, mortal. Isso acabou. O que foi?! Larghe! Consegui? Aaaaaaaaah! Coisa chata! Vai ser na forma humana mesmo! Tá, talvez eu precise de outras formas. Ô, Winnie! Ah! 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 Quem me importa com a mulher? Ah! 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 Você não vai ad Desenvolvam-se a nossa vida! Eu tento ser destruído com a maior força pra você. O que é isso? Eu não quero ser destruído! Mas eu não quero saber! Mas eu não quero saber mais. Temos que ir para o seu avião. Eu tenho que ir para o seu avião. Temos que ir para o meu avião. O que é isso? O que é isso? Ah, eu tomei a bosta da prisão de espírito dessa vez! Palhaçada sem tamanho? Esse povo tem que iniciar a batalha. Eu não vi que eu tomei a porcaria da prisão de espírito. Eu tinha cataplasma, tinha um monte de coisa. O que é isso? O que é isso? Eu to tentando ver aonde eu caí. Só que eu não to vendo. Acabou minha poção de lírio? Vou iniciar uma bebedoura de lírio de primeira, hein filha? Ô Morgan, você podia ter saído daqui na hora que eu mandei. E aí? Isso aqui prende! E aí? Você não pode ganhar! Você não pode ganhar! Sim! Agora nós vamos avançar. Eu sou a sua... O quê? Babaca! Mano, isso não foi legal! Eu nunca pensava... Eu nunca esperava que fosse... Não, mano. Eu estava tentando fazer a luta sem cataplasma. Vou pegar a litana de Adralla do meu corpo. Ele vai proteger você da maldade do sangue. Eu não posso ir com você. Eu já estive aqui há muito tempo. Para você, seria uma noite de tarde. Seu corpo não terá perdido no mundo real, enquanto seu espírito está em mãos de um demônio. Você acha que vai morrer? Você acha que vai morrer? Eu nunca pensava para salvar o círculo... Ou... sobreviver seus problemas. É... Ele consome as pessoas até elas morrerem. Faz sentido. Porque senão não tinha motivo do demônio prender as pessoas assim. Não tem nada que eu possa fazer? Obrigado. Mas é muito tarde para mim. Eu não perco o que pode vir. Eles dizem que voltamos ao Maker na morte. E isso não é uma coisa tão terrível. Você é o grande que eu diria, senhor. Mas você... Você pode... Pegar o litro do meu... O meu corpo quando você o volta. É importante. Eu vou mais fácil saber que você vai salvar o círculo. Mas... Um herói. Talvez tentando ser um fosse fulgado. Não há dinheiro para que você não tenha gostado. Você conhece um grande ato de heroísmo, não é? Você pode dizer... Se você nos levou o círculo, minha mãe disse que eu era oípico por grande. Eu fosse mais do que meus antigos poderiam ou Whatever. Eu espero que eu tenha sucomitado ela. É hora de nós dois estarmos no caminho. Lembre-se da litana de Adralla. O círculo é tudo que importa agora. Vá em paz. Estou acostumado já. Ah, é verdade. Eu tinha encontrado isso. Olha o Nial aqui. Agora eu ganhei o nível finalmente. Vai ter o bagulho de... Que abominação horrível. E esta é a litana de Andralla. Eu imagino que eu devo deixar para usar ela na hora da batalha. A litana de Andralla. Andralla de Virantium. Dedicou a sua vida ao estudo da magia de sangue. Preferivelmente o estudo acadêmico do que a prática. Uma maga profundamente devotada. Ela era renomada em seu tempo por ter encontrado um meio de combater cada forma de controle mental. Uma defesa contra andarilhos de sonhos e até mesmo contra feitiços para convocações demoníacas. Seus esforços restaram desaparecidos, desapreciados em sua nativa Tevinter. Entretanto, após três diferentes magistrais tentarem assassiná-la, ela fugiu do país. Escolhendo se refugiar na terra do nascimento da abençoada Andraste. Ela passou o resto dos seus dias com o círculo em Ferelden. A litana de Andralla interrompe o lançamento de feitiços de controle mental. Use a litana sempre que uma criatura tentar dominar a luta com magia e ela interromperá o lançamento uma vez. Uma vez que o feitiço estiver em efeito e um personagem estiver sob o poder de um mago de sangue será tarde demais. Então tem que ficar de olho no lançamento dos feitiços. E, rapaz, já estava até acostumado com aquela visão lá do mundo dos demônios, mano. A torre real já não está mais me agradando, eu preferia aquela. Está realmente estranho de olhar. Eu realmente já tinha me adaptado um pouco àquele padrão. Um cadáver de soldado. Caráver... Caráver... Deixa eu ver quanto pó de Lirium eu peguei. Zero. Eu imaginei que era uma possibilidade, mas então eu não reparei o que aqueles veios de Lirium que tinha lá no bagulho fazia. Eu realmente não sei Aonde está A litânia de Andrá lá Tá, beleza Então tem que ficar de olho na hora do lançamento Dos feitiços que agora eu tenho como Parar esses feitiços de controle Tipo aquele que eu recebi Que estava me dando trabalho Bom, estou no nível 12 finalmente Daqui a pouco eu posso pegar as outras Deixa eu só ver aqui Coerção Vou pegar o primeiro nível de criação de veneno Para poder colocar nas minhas armas E aí aqui Preciso de nível 14 Para fazer a última evolução Do equipamento de duas mãos Então Eu tenho tanto a opção do guerreiro Quanto a do campeão Bônus para ataque e defesa Tá, eu acho que eu vou querer essa Estatística do campeão É mais interessante do que a A do guerreiro Eu não tenho Desde que eu estou com a Winnie no grupo Eu não tenho tido problemas Para manter Eles atraídos Nossa, existência mental Acho que eu vou para o guerreiro primeiro Acho que eu vou Eu vou para o guerreiro primeiro Sem dúvida Eu vou para o guerreiro primeiro Isso aqui é uma instância Tá, e Eu ainda tenho a Opa, perdão Ainda tenho a possibilidade De colocar Ou mais Eu na verdade Vou colocar um pontinho De construção E talvez agora Um pouco de força De vontade Porque pelo que eu estou entendendo Espera aí Deixa eu ver aqui Ahn Vigor Cadê onde eu vejo o meu vigor? Aqui Vigor 230 Força de vontade Aumenta o vigor Não aumenta? Tem 5 para cada ponto Eu ficaria com 240 É, eu vou pegar um pouquinho Não vou pegar muito mais do que isso Mas eu vou pegar esses dois pontos aqui Que aí eu fico com Com mais E aí o último Ahn Astúcia faz o que? Não 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 me interessa muito E aí Força E aí agora Basicamente tudo Vai ficar em constituição E força A Morrigan Que agora está nível 12 Também Ahn Tá Eu acho que eu posso pegar isso aqui Antes É Antes de interromper feitiços Isso é bom Ela não precisa da criação de veneno No máximo Ela vai precisar de sobrevivência Depois Talvez os slots Sejam bons também Não Mas eu vou pegar isso aqui E aí O que eu queria ver Cadê? Isso daqui Eu quero Eu tava indo Na linha da entropia Que eu tava vindo pra cá Mas eu acho que eu vou vir pra prisão primeiro Vai, vai ser isso E aí a Morrigan Vai ganhar Mas Puramente magia Dessa vez Maravilha Liliana Eu quero isso daqui Preciso de 22 de astúcia Já temos O que mais que eu preciso? Nível 12 Você não tá nível 12, Liliana? Não, ela tá nível 11 Isso daqui Treinamento especializado em combate Treinamento especializado em combate Dessas aqui eu acho que ela não tem nenhum interesse Pelo menos não por enquanto Tá, por enquanto eu vou deixar a Liliana Sem treinar mesmo Por mais que ela tenha os pontos Eu treino ela depois Esperar ela pegar nível 12 Que não falta muito Em breve ela vai pegar Mas então gente Saímos do mundo do demônio E agora no próximo Eu creio que eu já consigo Libertar a torre do Cirque of Magia Eu acho que só gasta mais um E aí depois de libertar o Cirque of Magia O meu grupo tá completo Eu não vou além disso aqui Mas aí eu vou conseguir a promessa dos magos E aí eu vou até Orzammar Pra conseguir a promessa dos anões Por mais que vai ter gente Que vai se juntar a mim ainda Eu não pretendo Trocar esse grupo Eu acho que Tá um grupo bem balanceado Eu acho que as especializações Vão ser o que vai definir muito agora O que vai acontecer Principalmente a especialização Do meu personagem Que tinha algumas pessoas Dando sugestões Nos comentários Podem continuar dando sugestões Por favor inclusive Mas eu ainda não decidi Exatamente pra qual caminho Eu vou Porque eu tô usando isso Pra estabelecer as funções deles E aí eu vou definindo melhor As táticas dos grupos também Vou começar a pegar um pouco mais Das táticas Da astúcia Sei lá o nome daquele bagulho Que aumenta os slots de táticas Pra poder desenvolver um pouco melhor As estratégias automatizadas Do grupo também Pra eles se tacarem mais Em combate Mas é isso aí galera Acabei enrolando mais Derrotei o demônio Mas acabei enrolando Fiquei pensando um monte de coisa É que o grupo tá se formando Tá ficando muito massa Tá ficando muito massa Esse jogo é sensacional Gente Mas é isso por hoje Lembre-se de se inscrever no canal Deixar aquele joinha Compartilhe o conteúdo Com quem gosta Isso ajuda bastante Muito obrigado E a todos que assistiram E até a próxima E até a próxima